Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys Para mais um gameplay de PKXD E o amigo da onça está aqui Comigo! O amigo da onça sou eu! Você tá aqui comigo né amigo da onça? Sou eu, eu que tô! E hoje nós vamos falar sobre mais uma teoria da próxima atualização Eu ia falar da atualização de Natal Da próxima atualização né amigo da onça? Sim, porque a gente tem muitas ideias Sim, e as ideias não param de chegar aqui na nossa caixola Então por isso nós vamos falar sobre uma teoria que está muito perto Muito perto, muito perto Ela tá precisamente aqui embaixo das minhas canelinhas Nos meus pés né amigo da onça? Sim perto! Porque o que é que a gente tá achando? Que o PKXD nesse Natal fez uma espécie de teste com a gente Colocando o nosso primeiro esporte oficial Porque correr no robozão é um esporte amigo da onça? Correr é um esporte Peter, mas você não precisa de nenhum Robozão Não precisa de nenhum robozão Objeto, alguma coisa pra fazer esse esporte Não é só até as pés É verdade, é verdade E deixa eu ver Pet Parade é esporte me dá onça? A Pet Parade Na verdade Os bichinhos estão correndo lá Mas você não tá né Peter? Não né? Você só tá observando e fazendo uma contagem Na verdade você tá treinando só Os computadores das contas das cabeças das calculadoras É, eu acho que só treinando a tensão praticamente É Agora, se a gente parar pra pensar que patins Patins é esporte Patins é esporte? Patins é esporte Patins é esporte, porque tem até competição de patins Patins tá nas Olimpíadas Patins de gelo tá nas Olimpíadas Tá nas Olimpíadas Olimpíadas do inverno Não é verdade? Sim Então patins é sim considerado o primeiro esporte a chegar aqui no PKXD Não é mesmo? Eu acho que parkour é um esporte também, não é Peter? É, parkour pode ser um esporte E tinha já, né, algumas coisas pra gente subir É, é Parkour você tem razão Mas também você não precisa de nada Você só precisa dos seus dedos Do pulso do joelho Dos seus pés Não é? É De coordenação motora A gente tá falando de esporte Esporte que precisa de uma bola Esporte que precisa de um patinho Esporte que precisa de algum tipo de equipamento, né? Exatamente Equipamento é a palavra, Peter Equipamento é a palavra Então, o primeiro esporte que precisa de equipamento a chegar no PKXD Foi a patinação Foi o próprio patins E eu acho que em breve o PKXD vai trazer novos esportes também Nesse mesmo estilo de patins O que você acha, me dá um só Acho Porque foi um teste E eu acho que pelas minhas contas Se todo mundo fez assim como eu A parte aqui do teletransporte Aqui do robôzão Nunca mais foi utilizada A não ser sem querer Porque às vezes eu aperto sem querer Muitas vezes, inclusive, eu aperto sem querer Porque é muito mais divertido A gente passar assim De um lugar pro outro Patinando A gente faz em pouquíssimos segundos Né, Mildão? Sim Então eu acho que Em breve Em breve É uma teoria Mas é uma teoria com Com um fundinho de esperança É mais do que uma teoria, né? É uma teoria com aquela esperança Com cara de pedido até Com cara de pedido até Que eu quero muito Que no PKXD Depois que passar o Natal Não tirem o patins Mas claro, né? O gelo vai ter que ir embora Então o patins pode mudar Pra um patins de rodas Um patins de rodas Um patins de rodas Inline ou não? Pé Ah, como eles bem quiserem Eu acho que pode ser patins inline Pode ser patins quad Desde que sejam patins, né, Mildão? Sim E se a gente pensar Se eles forem colocar patins E a galera do skate? Tem que ter um skate, Pé Tem que ter um skate também, não tem? Tem que ter um skate Eu acho que podia ter um skate também E podia ser assim, já pensou? Você poder rampar Algumas coisas assim Pegar corrimão Já pensou? Amigo da nossa Já pensou se eles fazem um skate parque no PKXD? Umas rampas assim Porque olha só Eles já fizeram praticamente Essas rampas aqui Não são pra gente passar caminhando São pra gente passar patinando Sim Não é verdade? Ia ser muito legal, Pé Então, tipo assim Só pega assim um lugar Que podia ser até aqui no... Não, o lago é legal também Eu acho que o lago é legal da gente ter Tá, tá Pode voltar o lago a funcionar Mas assim Eu acho que aqui no PKXD Tem muito espaço Tem muito espaço, Pé Eles podem fazer tipo um mini-rento Fazer umas rampas Não podem fazer assim um lugar Pra gente poder praticar esportes? Eu acho E esse que... Seria uma praça de esporte radical Uma praça de esportes radicais É verdade, lago doce E se tivesse patinete? Legal Patinete também é legal Legal, é muito legal Patinete também é legal Que tá passeando Andar nos parques Foi legal andar de patinete E dá pra dar uns pulos de patinete, Pé Dá, dá Tem patinete de manobra Eu tenho patinete de manobra Eu sei que você é fera, Pé É, tem até Existe patinete de manobra E se fosse... São muitas possibilidades Muitas, muitas É só pensar que tem E até bicicleta Claro Até bicicleta Bike Bike Mountain bike Não é verdade? DMX DMX Ia ser muito legal E até pra galera que só quer passear também Não quer fazer rampa Não quer pular Não quer pegar corrimão Não tem problema Ia ser legal também Só bota lá Vai no pedal Pedala e mexe as pernas É verdade Aí agora pensa comigo Aonde é que a gente ia encontrar esses novos... E meu, tô bugado Parei, desbugou Pronto Aonde é que a gente ia encontrar esses novos esportes? Ô, Pé Eu acho que a primeira coisa que ia ser muito legal acontecer Não tem a loja Prêmio? Tem a loja Prêmio A loja Prêmio ia ter esses... Como que você chamou, Pé Ah, esportes Não, você chamou o que precisa... Equipamento? Equipamentos, Pé Equipamento Então ia lá pra loja Prêmio Na loja Prêmio ia ter todos os equipamentos Se você queria um skate longo Um skate curto Com a roda vermelha Você podia customizar o seu skate, Pé Ia ser incrível Porque pensa só comigo Espaço tem Olha o tamanho dessa loja Prêmio aqui É só a gente chegar aqui pro robozinho A gente vem aqui e fala com ele Olha o tanto de espaço Por exemplo, aqui na parte dos fones Só tem três E daí você ia ter um espaço Olha aqui Olha o tanto de espaço Eu quero o skate Eu quero o longo Eu quero que a tábua... A tábua... Ah, não é tábua É tábua Na verdade é shape Tá, mas a gente tá entendendo o que você quer falar É, eu quero... Ela vermelha É... Tá rodinha azul Com a lixa de outra cor também Os trucks de outra cor Rodinha, rolamento É verdade, amigo Olha o tanto da gente Que até tem aqui na loja Prêmio Será que já é uma galera aqui que quer? É, o povo já ouviu Será que eles já ouviram? Já ouviu a gente conversando Eles querem saber se isso vai acontecer É, porque espaço tem Olha só É só vir aqui na loja Olha o tanto de espaço Que ainda tem aqui Que a gente pode colocar mais itens Olha isso Tem muito lugar aqui Muita coisa pode acontecer Nessa praça de esporte radical Muita coisa Muita coisa Eu ia correr de carriola Carriola não é esporte Amigo da ONU Carriola é equipamento de obra Pra construir alguma coisa Mas tem competição de carriola Você nunca botou um amiguinho Em cima da carriola E disputou quem chega a primeira É legal, Beto Eu nunca fiz isso, amigo da ONU Eu acho que um dia Eu até posso tentar fazer Mas eu nunca tinha ouvido falar Corrida de carriola Não é esporte não, Beto? Não, não, não Ó, corrida de carrinho de lomba Carrinho de rolemã Eu já ouvi falar Até já brinquei bastante Mas de carriola Olha, Beto Outra coisa que eu podia ter Eu não sei se eu deixo pra falar Num outro vídeo Eu acho que eu vou deixar pra falar Porque é uma ideia muito boa, Beto Muito boa Muito boa Ia ser um lugar que tinha que ser grande Ia ter que ser grande Pra ocupar um bom espaço Porque esse negócio que eu vou falar É legal Então faz o seguinte Vamos deixar pra um outro vídeo Com uma outra teoria Pra gente não misturar as teorias O que você acha? Eu acho pra não confundir Nessa que eu trago Isso, pra não confundir Tá combinado? Combinado, Beto Então a gente bota em outro vídeo Pra falar essa sua nova teoria, beleza? Beleza, Beto Bom, pessoal Então esse foi o vídeo de PKXD de hoje Falando sobre uma teoria De uma praça de esportes radicais Onde a gente pode ter patinete Patins, skate, bicicleta Carriola Ah, não, carriola não Carriola, carriola não, né? E se você gostou desse vídeo E gostou dessa teoria Já deixa o seu like Não esqueça de se inscrever no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E... Um abraço do amigo da onça Tchau, pessoal Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão O seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho no sininho Do canal Peter Toys Porque Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho, a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre Basta você acreditar E então Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite Se jovem No chão Tudo é permitido E divertido Se vem do coração Pule, corre, corre Vem comigo Vem brincar E protesta Chame o seu irmão Chame o seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar